50 centavos ano 1995 esta moeda que eu vou apresentar para todos vocês podem confundir muita gente por apresentar alterações diferenciada no momento da cunhagem olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática hbp coleção venho aqui eu vou apresentar para todos vocês a segunda moeda em circulação do plano real de 50 centavos ano de fabricação 1995 moeda que pertence à primeira família do real quantidade de produção para atender a demanda do mercado nacional foi de 60 milhões de unidades é uma tiragem que em comparação com as demais datas da primeira família do real seja de 50 centavos ou em qualquer outro valor facial uma data considerada escassa por esse motivo muitos dos colecionadores já estão guardando com expectativa de uma valorização futuro próximo e também há relato de que essas moedas serão recolhidas pelo banco central só que essas informações ela não são concreta é apenas especulações essa moeda que o valor do catálogo amigo atualizado 2022 nos informa para mbc ela tá avaliada em quatro reais sou beba temos uma cotação de 12 reais flor de cunho ela tá girando em média de 70 reais são os valores que o seu colecionador costuma tá negociando essas peças lembramos que o estado de conservação flor de cunho nessa moeda aqui é extremamente difícil de estar conseguindo caso você tem essas peças guardado como recordação no momento do lançamento sabe que sua moeda é moeda rara e muito procurada a comunidade que está se encontrando no troco é mbc média de negociações é entre um a dois reais porque são moedas que em muitas das regiões vai encontrar com uma boa facilidade a cunhagem no reverso nessa peça observamos que as características de cunhagem estão todos preservados temos aqui a cunhagem padrão ela apresentou um leve deslocamento aqui na parte de baixo a lateral da borda deixando ela com um aspecto meio grosso quando efetuamos o giro no seu padrão moeda que é de cima para baixo e efetuamos o giro na minha peça sua moeda seu desse jeito ela tem a cunhagem normal mas analisamos que essa moeda ela nos apresenta a lateral da borda nessa posição perfeita e aqui ela vai formando uma camada meia estranha isso acontece nas moedas de 50 centavos no ano de 1995 a famosa batida batida descentralizada só que temos uma anomalia muito valiosa e semelhante a esse tipo de defeito que a batida descentralizada que o cunho no anverso seria para as moedas de 50 centavos temos o cunho do anverso da moeda de 10 centavos que ela é bem menor e quando acontece isso a borda fica semelhante a esta que eu estou apresentando quando acontece a descentralização existe a moeda mula centralizada e a descentralizada a descentralizada o formato é semelhante a esse só que ela apresenta com maior expressão o deslocamento aqui igual essa minha se encontra a outra ela vai se tornar bem maior deixando a lateral da borda aqui na posição correta e crescendo nessas posições assim como essa minha peça apresenta o que aconteceu nesta peça aqui foi a batida descentralizada e conseguimos identificar nas duas partes anverso e reverso como vocês estão vendo uma peça que tem variação de valor no mercado numismático por essa leve descentralização de 5 a 10 reais caso a sua moeda seja moeda híbrida com cunho do anverso trocado ela tem valores bem expressivo entre os colecionador amante de defeito caso você encontra tira suas dúvidas aí compara a efígio da moeda comum com a moeda que está com a batida descentralizada possa ser que a sua apresenta a troca de cunho e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um forte abraço e até a próxima Música Tchau